Abertura Abertura Eius-me Glória Aleluia Abertura 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 Sim, quer. Criado nos muitos dos Cristo, da vossa família, na escola, em edulapar, sendo a mim titular de Deus e apóstolos do mundo jovem, com a igreja, com a igreja das leis. Uma vez manifestar, e a justiça do pódio, para ser ebroso que é a edulada, nos exercícios em vossas questões. E a justiça do pódio, para ser ebroso que é a edulada, nos exercícios em vossas questões. E a justiça do pódio, para ser ebroso que é a edulada, nos exercícios em vossas questões. E a justiça do pódio, para ser ebroso que é a edulada, nos exercícios em vossas questões. Glória a Deus! 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 Amém. 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 E com o Senhor nosso Deus